Meu beijo maluco, eu já caí na cama Meu amor passou, deixou meu fome, pra só me adorar Eu tô ligando, um creador, um creador, um chão Com saudade, como é a ciência Meu beijo maluco, eu já caí na cama Meu amor passou, deixou meu fome, pra só me adorar Meu beijo maluco, eu já caí na cama Com saudade, como é a ciência Meu beijo maluco, eu já caí na cama 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 Eu já caí na cama